O que é o Capitão Major? O que é o Linho, tá bom, meu filho? O que é o Capitão Major? 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 É o que? Está de tronco hoje. Tronco? Viva aí do Flavão. Hum. Desmitir o seu verbo aí. Ah, está muito. Quer dizer, todo mundo que é umbanda quer, quer, quer umbanda. Mas ninguém sabe que é umbanda, mas quer, quer, quer umbanda. Umbanda tem fundamento, mas quer, quer, quer umbanda. Todo mundo que é umbanda quer, quer, quer umbanda. Mas ninguém sabe que é umbanda, mas quer, quer, quer umbanda. Umbanda tem fundamento, quer, quer umbanda. Na minha tempo eu tomava um harapo, hoje não pode fazer um harapo, não. Então damos um candidato para Deus e salva com Deus, quer assim. Sabe os tereiros com Deus? Você que representa tereiros de alguns. Você sabe como se viram de governo? Eu sei. Sabe? Ele é incrédulo. Ele não criava em nada. E essa gente não criava em nada mesmo? É bem pra crer. É. E então pediu para levar um casal de pomo. E capitão Maré, capitão, forar com ele, não deixar. Foi fazer um trabalho, solta bonito, debaixo B, abre os pomos, porque o pomo não pode morar. Solta os pomos. Eles vão sentar aqui. O pomo sentou. Se vive costeando. Sai na beira do Rio, grande. Mas os pomos foram perguntar, quem trouxe? Eu sou do Rio, como estou ali perto das barcas, como é que chama de mim? No mercado. Não. Quem trouxe fui eu. Quem trouxe fui eu. Estava numa caixa boa. Como estou para lá? Agora vai chover. Choveu mesmo. Sem ver que estou ficando meio espiando. Isso tudo é engraçado, mas já não vi nada de espiritismo. Tá bom. Vai ver. Passou a chuva. Bateu o palmo. Vem cá pomo. Como vou que estou tendo os homens. Ele não cantou. Ele disse, mas será isso? É o Espírito? É? Então me dá uma perna. Vamos. Concentra bem tudo. Tenta em Jesus. Ele pensou. Teve uma pesada na testa que ele ficou uns dias sem poder nem ser de casa, com os olhos todos inchados. Foi o palmeiro por água abaixo e gachou numa pedra. Não pega e deixa ele não vai gachar numa pedra. Veio para o Rio. Não é verdade? Como dizem. Teve que aprenderam. Costumam aprenderam. Entendeu onde estava aqui. Tu dá um abraço para esse menino que não estava por tempo de ir. Apenas. Quando tem dumba como diz nele, tem uma porção. Não é verdade? Entendeu? É. É. Tá. Olha aqui como dumba. Como é que tu chama a criança? O nome? Pedro. Pedro. É o nome de Deus Peito. Sabe disso? Quando eles falam em pedra e bate no chão. Salva. Salva São Pedro. São Pedro. Salva Leite. Não é verdade? Capitão Major. Tá lembrou aqui no chão? Não era para você não. Eu puxava para ele. Não é que entende. Tataruanda, eu na calunga. Tataruanda, eu na calunga. Olha a planta do mar, eu sei nenhuma, olha a planta do mar, eu sei nenhuma, tataruanda, eu na calunga, tataruanda, eu na calunga, Olha a planta do mar, eu sei nenhuma, olha a planta do mar, eu sei nenhuma, cararuanda, todo mundo diz que precisa de um filme, sabe o que é? E a Lu Sereza, meu pai, eu estou sem dinheiro, não tem nenhum vintenho, velho, então chá que é um filme, tem vintenho, mamãezinha, não tem vintenho, tem vintenho, mamãezinha, não tem vintenho, Olha a minha capi, olha a chá Maria como bem, tampa, olha a chá Maria como bem, tampa, olha a chá Maria como bem, xingando, tem vintenho, mamãezinha, não tem vintenho, Olha a chá Maria como bem, tampa, 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 xingando, 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 xingando 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 x Porque assim nós vamos trabalhando na Umbanda, não sei, aqueles cultinhos, antinhos, não é mesmo? É. Não é? Como é? O primeiro ponto que se trata mesmo é de mim que me indivíduo é o senhor, mas, você lembra? Puxar para você? Então você era danado, não é para uma mulher, não? Não. E agora, se uma coisa, ele deve sair com interesse. Nem tem maraca, nem coisa alguma. Não é verdade? Vem cruzei a apropanhar, diz, um espírito que diz que era o mais cuticeiro que tinha ainda. Porque assim, era velho. O ponto é o mesmo dito, tá? Muita gente não canta de jeito, mas é, o canto é esse, não é mesmo? O senhor sabe do ponto de velho, não sabe? Não. Não sabe? Não é verdade? Esse ponto tem... Você sabe do ponto de velho, não sabe? Tem 73 anos também. Foi no dia em que ele apareceu, capitão até depois, cinco anos depois, né? Cinco a feira mais. Venceu, capitão-major. E se lembra? Como é que chama? Tiro, filho. E tem tereiro aí também. Trabalhou muito aqui. Bom, aqui ele não leva dinheiro, mas a maior parte do dinheiro é levar vindo, filho. Vão levar exprimos para cobrar. E aí, lá vai não. Cada um sabe o que bem tem, né? Se tu plantar o bem é colher o bem e se plantar o mal, não é mesmo? Não é verdade? É verdade. Então, filho, deixa a coisa andar. Vamos piar. Olha aqui, o... Hoje é dia de caboclo? E... Chamamos tudo aqui, não? Tem tanto preto aqui, não? Tem como preto aqui? Tem... Eu mandei mudar a moldura. Vocês o que me cruzar, por favor? Agora tá cobrando. O meu sistema não vai cobrar, mas agora tá cobrando. Eu sei a minha unha gente com os moldurantes. Quanto deles, eu quero. Vai cobrar. Uma dúvida. Por tendência ou pra tendência? Pra tendência mesmo gosta que os moldurantes. Desse acender. Entendeu mais? A cidade é escritinho, pitinho. Já vê. Eu vou escritinho. Aquele mago que erou dessas coisas, ele lá fez um negócio, um escanto aí, como é que chama ele? Não, não, não. Fez uma múrgula com isso, nessa estuada da Martina e Bamba. Aí não pode saber se ele 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 não E a dor do mar Oh, 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 oh A dor é boa A dor é o caminho Meu Deus me amou Oh, 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 oh A dor é boa A dor é o caminho Meu Deus me amou Oh, 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 oh A dor é boa Oh, 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 oh A dor é boa 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 Amém. 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 Não, não precisa. Não precisa. Rápido a sua família tudo com o inglês. Você vê que vai dar uma coisa mais difícil. Deve dizer que vai fazer. Deve dizer que vai embora. 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 Deve dizer que vai embora.